Fala meu povo e ai gente Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Gente, to aqui na casa Onde eu vivi né Até os meus Eu tinha 9 anos Eu morava lá no terreno ali que é do meu pai Que eu vou estar mostrando pra vocês Mas aqui gente é onde eu vivi com meu pai Até os meus 10 anos de idade Com a minha mãe Aqui gente a gente criava bode, ovelha, galinha, capote Estão entendendo Só o mato gente Aqui hoje é de outro dono, ele comprou Onde eu quero construir futuramente é mais lá pra trás Onde é o terreno do meu pai de herança Lá tem uma casinha de type Mas aqui gente foi onde eu vivi Aqui foi onde eu vivi Até os meus 10 anos de idade Em 2009 meu pai faleceu Essa casa aqui gente Era do Compadre do meu pai Padrinho da minha irmã E o meu pai morava aqui com a gente Não tem energia gente Não tem nada Não tem água encanada A gente ia buscar água Era no jumento, na cangaia Olha aí gente Que beleza Que paisagem linda Tudo verde Mas só o mato gente Não tem energia aqui Vivia aqui gente Na lamparina Eu me lembro Eu me lembro que o meu pai Comia aqui gente Nesses parapetos Ele comia aí Felizmente meu pai faleceu Em 2009 Aí aqui hoje gente É de outro dono Olha que casarão antigo Gente aqui Que o meu pai Queria entrar pra dentro Mas não tem como Porque aqui é de outro dono E ele não está aqui Mas vou mostrar aqui gente Olha a paisagem aí O quintal O espaço todinho Que a gente criava Gente Aqui eu tinha muita ovelha Tinha muita bode Muita cabra Mas meus irmãos Muito mesmo O meu pai Ele tem um terreno dele ali Não é mais pra trás Como eu falei Mas Ele depois Com o tempo Vem morar aqui Nessa casa Cuidar desse terreno Tem um cacimbão Medão ali gente A gente vir lá Né Henrique Será que eles brigam Se eu entrar aqui Pera aí gente Que eu estou passando Aqui na seca Henrique Vou me enganchar Ai meu Deus Estou enganchado aqui Pera aí Que eu estou filmando Então é isso aí gente Olha aí Henrique A fossa é aqui Henrique Eu me lembro Que eu brechava As ovelhas por aqui Gente Olha aí cara Foi aqui gente Aqui onde eu vivi De verdade No interior No meio do mato Casinha aí Das ovelhas Dos bodes Muita recordação Gente Muita lembrança Aqui a parte da cozinha Gente A parte da cozinha Estou até com medo De entrar aqui Que isso aqui gente Está muito abandonado É de outro drone De outra pessoa Hoje Mas gente Olha aí A cozinha Aqui gente Quando eu acordava De manhãzinha Ou de tardezinha Eu já vi As ovelhas As cabras As galinhas Os capotes Aqui era uma porta Aqui eu ficava alimentando As galinhas Os carneiros As ovelhas Gente Aqui a parte da cozinha Está destiorada Está cai Não cai Viu Henrique A parte Do banheiro Gente Ó Banheirozinho Aqui tinha uma pia Eu me lembro Que eu ficava vendo As aves Os bichos Que a gente criava Por aí gente Então gente É isso Eu vou estar mostrando No vídeo aí A casa Onde eu nasci Que é a casinha de Itaip Lá no terreno Do meu pai Onde eu quero Construir futuramente Mas aqui é depois Quando eu já estava Maiorzinho Que meu pai Veio para cá Tomar de conta Desse terreno E morar aqui Entendeu Que era do padrinho Da minha irmã Ele deu para a gente Morar Aí Daqui Meu pai faleceu E a gente acabou Indo para a cidade Onde eu estou morando Hoje Daqui para a cidade Onde eu moro Hoje São 45 quilômetros Está todo plantado Henrique aqui de milho O dono plantou Gente O dono não está aqui Mas está aí gente Tem um cacimbão ali Desce para mim Mas é longe Não sei se eu vou Olha aí gente Aqui é onde eu criava O velho Ficava tudo solto As cabras Ovelhas Nós ia buscar água No açude Que tem lá para frente Gente Eu não vou mostrar Ali o cacimbão não Está um pouco longe Não sei se dá para mim O sol está muito quente Mas aqui Aqui é uma fossa Acho que é uma fossa É É É uma fossa Henrique As ovelhas ficavam aqui As cabras Quando choviam Inverno Cara Só eu sei a emoção Henrique Que eu estou sentindo aqui Aqui é uns Nunca criou jurema Só para tu ver Quando o cara cuida Mas o meu terreno lá Está todo imatado Cheio de jurema Terreno de herança Que o meu pai deixou 26 hectares Os meus irmãos Estão querendo vender Mas eu quero tirar Minha parte Em terra Para me construir Gente Que é mais ali para trás É mais fácil Chegar a energia Achou vontade De ir lá Naquele cacimbão Aquele cacimbão Ali gente No dia do casamento Da minha irmã Mais velha Eu vou lá Nesse cacimbão Vou lá Aguentar Vamos já No dia do casamento Da minha irmã Gente Aqui Caiu uma raposa Dentro desse cacimbão A gente estava Comemorando aí O casamento dela Quando a gente Escutou os gritos Berra A gente foi Eu era pequeno Ainda me lembro Está plantada aqui De milho Ainda me lembro Gente Que a gente Veio resgatar Uma raposa Do mato Uma raposa Dentro desse cacimbão No dia do casamento Da minha irmã E a gente resgatou Essa raposa De dentro desse cacimbão A gente Muita terra aqui Muita o mato Está fácil De chegar a energia Porque a energia Passa em um posto Lá atrás E está faltando Só mais uma casa Gente Para vir energia Para cá Olha aí Gente Olha aí O tanto de mata Que tem para cá Gente E o espaço Para criar Mas não é aqui Que eu quero construir Gente É mais para trás Se der Eu vou estar mostrando Para vocês Olha aqui Cacimbão Gente Olha Ave Maria Estou com medo Até de derrubar o celular Está aí Gente O cacimbão Foi aqui Onde a gente Resgatou Uma raposa Quando eu tinha Uns 7 8 anos de idade Tem um bicho Se mexendo Na colada Deve ser Uma cobra Muito grande Viu Jogar uma pedra Aqui Dentro Olha aí Gente A fundura Desse cacimbão Gente Então A gente Tirava a água Daqui Tinha um negócio De puxar Aqui Nesse cacimbão Antigo E uma raposa Caiu aí Dentro No dia Do casamento Da minha irmã Olha a fundura Então Gente Isso aqui É coisa Do interior Coisa Do nordeste Que eu estou gravando Mostrando para vocês Aqui no Ceará O lugar onde eu nasci Hoje é Domingo Né 28 28 de janeiro E eu estou aqui Gravando esse conteúdo Para vocês aí Para vocês verem Onde eu nasci Né Onde eu vivi Onde eu me criei Até os 10 anos de idade Antes de eu ir morar Na cidade Mas é emoção Gente Voltar aqui Depois de muito tempo Viu Lugar onde eu nasci Andei muito Nessa estrada aí Gente Tem mais uma casa Reabandonada Para acular É muita lembrança Viu Henrique Tu é doido Então é isso Gente Eu vou pausar aqui Já já Volto com vocês aí Mostrando mais Alguma coisa Mas aqui era onde As uveias dormiam As cabras Nós tinha muita Criação de cabras E uveias Aqui galinha E capote Viu Olha aí Que bacana Viu meu irmão Pois é galera Olha o serrodezão Aí tem muito viado Muita cobra de viado Muita onça Aí gente Casinha onde eu nasci Onde meu pai me criou Foi aqui onde meu pai Viveu os últimos dias De vida dele Até ele falecer Olha aí Casa antiga Tem muitas por aqui Viu gente Então gente Eu vou cuidar Vamos estar voltando Para ali Vou estar mostrando O caminho para vocês E também vou mostrar Passar lá em frente Do terreno lá Do meu pai Onde eu quero construir Já parei lá Olhei Gravei uns vídeos Curtam aí Que eu vou estar compartilhando No Instagram E também no Kawai Viu aí Vocês acompanham aí É o vídeo lá Da casa de type Que está em ar de cair Do terreno do meu pai Onde eu quero construir Aqui eu estou mostrando só Onde eu vivi A maior parte da minha vida Da minha infância Fui aqui nessa casa Calçada antiga Ficava brincando aqui Ia caçar de baladeira De estilingue No meio dessa mata Mas meus amigos Que hoje moram na cidade Mas é isso aí gente Vamos estar cuidando aqui Vamos mais para ali Olha aí gente Aqui é o caminho Onde eu andava Quando eu era pequeno A gente saia por aqui Andando de bicicleta Cavalho no jumento Era aqui gente Desse caminho Que eu andava É lembrando né O passado aí ó Aí gente É para cá Que a gente ia buscar água E a gente ia buscar água Para ir Para cozinhar Lavar roupa Minha mãe ia lavar roupa Para ir Aí tem um açude aí Hoje é de outro dono Também que comprou Vai Henrique Pode ir Mas era para ir Onde a gente ia buscar água Para beber E tomar banho E lavar as roupas Então é isso gente Aqui eu vou estar Encerrando o vídeo Aqui é a entrada Do terreno do meu pai Aqui ó Vem essa estrada aí Onde passa a energia Bem ali na frente É aqui que é a frente Do terreno do meu pai Que meus irmãos Estão querendo vender né E é onde eu quero Construir futuramente Gente ó Tem essa casinha De Taipa aí gente ó Que é da época Do meu pai né Ele que construiu Hoje já está um pouco Destiorada Está caindo O cupim está comendo Todinho Está faltando Muita madeira aí gente Mas eu Pretendo sim gente Voltar a morar aqui Se Deus quiser Criar Construir Puxar a energia É difícil Então é fácil Divido as dificuldades Hoje eu moro na cidade Pago aluguel Crio as aves lá As galinhas Como vocês acompanham Mas é um terreno grande Gente É um terreno de 26 hectares Vai ser dividido Eu vou ficar com 4 hectares Por aí E eu estou pretendendo Gente Investir Construir aqui ó Alimpar aí Fazer a limpeza Né gente Limpar tudo Fazer o chiqueiro Fazer baia Fazer um açude Ou cavar um poço Para a gente ter água E passar Para os animais Está aí o terreno Todo cercado Terreno aí Muito bom Então gente Vou estar encerrando O vídeo por aqui Vão aí no Instagram Acompanhar os vídeos E também no canal aí No Youtube A gente está Gravando aí para o canal Mas vão no Instagram também Que eu vou estar compartilhando O vídeo curto lá Mostrando aí A parte de dentro da casa E tudo Viu Espero que vocês tenham gostado Aí gente Estou viajando aqui hoje Mas Logo logo Eu estou voltando Lá para o criatório Para mostrar as árvores Para vocês Lá para outra cidade Viu Onde eu estou morando Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E compartilhe com os amigos E comenta aí gente O que vocês acham aí Desse meu terreno aí Desse Desse interior aqui Se vale a pena Eu voltar a morar Construir Criar Meus bichos Minhas árvores Outros animais E fazer um açude aí Que fazer água né Valeu meus amigos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço Do Jumoral aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau